O festival foi realizado no Espaço Jardim Itália, numa promoção conjunta com a dupla Marquinhos e Tati, proprietários da Banda Luz, que animou o evento. Foi fomentar a cultura, resgatar os talentos, incentivar quem gosta de cantar, quem é artista, quem é cantar em casa, simplesmente, com a família, trazer para o palco, revelar para a sociedade, para as pessoas e, com certeza, trazer de volta a tradição dos festivais do Pato Branco. Na sexta-feira se apresentaram 20 candidatos. O festival é municipal, candidatos todos do Pato Branco. Cantores de diversos estilos, pois o festival foi categoria livre. Na sexta-feira foram escolhidos 10 finalistas. No sábado, todos os candidatos se apresentaram novamente para a avaliação dos jurados. Ao final, foram revelados os cinco primeiros lugares. Cauane ficou em quinto lugar com a música gospel Faz Bover os Céus. Beto Ruver ficou em quarto lugar com a música de Gessé, Voa Liberdade. Trio Vento Sul conquistou o terceiro lugar com o clássico sertanejo Xalana. Guilherme conquistou o segundo lugar com a música Vira Virou, de Cleiton e Gledir. E Maylin foi a campeã com a música Madalena, de Elis Regina. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma boa comparada ao tanto meu. Os cinco primeiros lugares receberam premiação em dinheiro e troféus. A qualidade dos candidatos surpreendeu os organizadores. Muito, muito, muito bom. Olha só, cantores excepcionais na área sertaneja, na música gospel, fantástica, também música popular, um nível excelente mesmo. Legendas por TIAGO ANDERSON Imperventhho Obrigado.